A Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Receita Federal da cidade de Maringá, conseguiram apreender uma grande quantidade de cigarros contrabandeados vindos do Paraguai. Essa apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira na BR-376, no quilômetro 142, em Nova Esperança. Após receber a ordem de parada dos policiais, o motorista desta caminhonete fugiu em alta velocidade, inclusive transitando pela contramão de direção por várias vezes, fazendo ultrapassagens forçadas e até tentou fechar e jogar a viatura policial para fora da pista. Ele acabou entrando em determinado momento numa rodovia estadual, sentido a cidade de Uniflor. Ali, o trecho é de pista simples. Ele passou em alta velocidade por um trecho em obras, sendo paralisado ali com pare e siga. Por cerca de 20 quilômetros, o acompanhamento tático aconteceu. O motorista, um homem de 33 anos, acabou abandonando o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso pelos policiais. O veículo estava com placas falsas, sendo que o original estava com ocorrência de roubo na cidade de Montes Altos, no estado de São Paulo, ocorrido no dia 17 de maio do ano de 2022. O motorista foi encaminhado à Polícia Federal de Maringá para os procedimentos legais e agora irá responder pelos crimes de contrabando, direção perigosa, desobediência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também receptação. O veículo e também os cigarros contrabandeados foram encaminhados à sede da Receita Federal na cidade de Maringá. . . . .